Meu marido, Feodor, saiu de casa no meio da noite. Eu ouvi falando com alguém, outra mulher. Fui confrontá-los, mas eles fugiram em direção ao... Meu querido Feodor, que você encontre a paz eterna. Feodor? O que aconteceu? Ah, seus? Não. Não! As visões que testemunhei, tanto prazer, tanta dor, preciso de mais. O que? Feodor? Como é que você... Mais. Por favor, vá atrás daquela mulher que fez isso com ele. Mais, 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 mais! Uma surpresa. O Feodor ficou atraído. Mas só tem muito desejo. A alma mesquinha dele foi dilacerada pela agonia e pelo êxtase. Mas a carne é inflexível. Você não vai interferir. Precisa de mais tinta. Se é uma recompensa que você quer, pegue a adaga do peito dele e me deixe em paz. Oh, piranha, eu te ajudei! Vai te tomar no cu! Que bizarro! Peguei! Obrigado.